O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Centro Cultural, olha só, nessa quinta-feira, dia 22 de janeiro, 18 horas 4 minutos, acontecendo aqui a reunião do Conturo. Olha só. Bom, eu vou ler, vou pular essa arte, e vou passar para a arte de reunião ordinária do Conselho da Eleição da Nova Gestão 2014-2016. Ao 19º dia do mês de novembro de 2014-2017, eu vou ler para todos os envolvidos, pois todos são importantes e que, por isso, a comunicação deve ser levada a todos que queiram participar da próxima reunião, comerciantes, cidades, etc. Falou ainda dos exemplos positivos para o turismo que devemos divulgar para ajudar a crescer o turismo na nossa cidade. O Frederico falou sobre a ideia de 15 dias para a reunião entre todos os participantes do Conturo a ser realizada no Centro Cultural. Aumentou ainda do projeto do Sr. Orlando Cavalo Lágua, que deve ser aprimorado e ser realizado. O Sr. Orlando falou sobre os antigos projetos de captação de águas, 15 anos atrás, e sobre a origem de nossas águas. O Sr. Orlando sugeriu a data da próxima reunião para 12 de 11 de 2014, quarta-feira. A dona Deise ofereceu o Centro Cultural, falou também que trabalhará na comunicação e a quem tem interesse a participação da reunião, inclusive comerciantes e vereadores. E que o dia da reunião foi mudada para quartas a pedido dos vereadores e se orientou sobre os titulares com direito à volta. Nesse momento, várias pessoas falaram entre elas, Frederico, sobre o fortalecimento do grupo. Kiko, sobre...